Eu vou fazer uma pergunta, o que você vai dar de dia das mães para a sua mamãe? Um carrinho do alicórnio Um carrinho? É, um alicórnio Mas como que é esse carrinho maluco aí? Ele tem, você tem que jogar e você levantar muito rápido Nossa, então você vai dar isso para a sua mãe, combinado? Combinado Então tá bom então, então belezura, então tchau Tchau O pai quer aparecer no vídeo O pai quer aparecer Tira essa jaca da frente Tira essa cabeça gigante da frente Ah, eu tô aparecendo no vídeo O pai tá aparecendo Não tá mais Ah, tô assim ó, 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 ói, 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 Obrigado.